E é essa parte que eu estava a tentar explicar, em que uma inteligência artificial se pode tornar tão complexa que nós não a conseguimos auditar. O que tu estás a dizer de começarmos a ter uma inteligência artificial que vai evoluindo sozinha? Sim, isso poderá trazer problemas que podem ser pelo menos mitigados se houver alguns blocos base que assegurem que não têm ações impossíveis para nós e para a sociedade. Agora tu vais me dizer em contraponto, oh Bruno, então, mas e se eu disser à inteligência artificial que tem que respeitar aqueles blocos e ela quando estiver a reescrever chega à conclusão de que aquilo não vai ao encontro do que ela precisa e não os inclui na interação seguinte? Pois, tens razão. Não sei como é que se poderia solidificar isso, já vai muito além daquilo que eu sei de tecnologia. Tchau. Tchau.